Dia 331 Hoje temos muitas notícias da região de Luhansk. Nos últimos dias, os ucranianos realizaram um extenso ataque aqui, o que resultou em muitas mudanças na linha de frente. As mudanças no status quo ocorreram na parte central da região de Luhansk. Da última vez que cobrimos esta área, eu disse a você que os russos lançaram uma série imparável de ataques à Novoselipska porque, sem ela, não seriam capazes de manter suas posições em Kuzemivka. A ideia principal por trás desses ataques era a de que o ataque é a melhor defesa. Olhando para o mapa topográfico, podemos ver que Kuzemivka está localizada nas panícias e está cercada por posições ucranianas a algumas centenas de metros dela. Isso significa que, simplesmente, não há como manter a defesa dentro da aldeia. Então os russos estavam constantemente pressionando e impedindo, com sucesso, que os ucranianos se aproximassem demais e colocassem esse grupo em perigo. O maior problema dessa tática é que ela é extremamente custosa, já que os atacantes costumam perder mais homens do que os defensores e, nesse caso, como os russos estavam atacando de uma posição taticamente desvantajosa, as perdas foram ainda maiores. Os ucranianos tentaram queimar essas ervas russas com ataques de artilharia, mas a situação só mudou visivamente quando os russos começaram a reforçar Kremliná. Isso colocou uma enorme pressão sobre essas ervas russas nesta região em particular e os ucranianos tomaram a iniciativa. Devido aos constantes ataques, os ucranianos optaram por uma solução inusitada. Eles abandonaram o novo Selytské, mas se realizaram reconhecimentos de combate com muita frequência. Desta forma, eles não precisaram ficar sob fogo de artilharia nesta pequena aldeia e também não permitiram que os russos estabelecessem controle total sobre ela. Mas, à medida que a fraqueza do grupo russo se tornava mais evidente, os ucranianos prepararam um punho de ataque para expulsar completamente os russos desta região. Um grupo composto por até 20 soldados atacou a aldeia vindo de Berestove, da mesma forma que foi feito anteriormente. Durante o confronto, os ucranianos se aproveitaram do fato de que sua atenção estava voltada para o primeiro grupo de ataque e, assim, abriram a segunda linha de ataque. Os ucranianos formaram um punho de ataque em Stelmahivka, que consistia de cerca de 100 soldados e vários tanques, e atacaram, assim, os arredores do sudoeste. Como resultado, os russos foram rapidamente empurrados para trás das ferrovias e logo começaram a recuar. Os ucranianos reforçaram ainda mais esse grupo com cerca de 150 soldados e meia dúzia de viaturas blindadas e desenvolveram sua ofensiva na direção de Kuzemivka. Como resultado, os russos deixaram completamente a área de Kuzemivka. No entanto, os russos continuaram a concentrar seu fogo de artilharia nesses dois assentamentos. O objetivo deles era infligir perdas a esse grande grupo de ataque e também não permitir que ele limpasse o assentamento. As últimas notícias sugerem que os ucranianos não limparam Kuzemivka. Por isso, é considerado uma zona cinzenta, mas eles mantêm um controle total sobre Novoselipska, que é ainda mais importante do que a Kuzemivka. Depois de perder o controle sobre Kuzemivka, os russos basicamente controlam apenas três assentamentos no caminho dos ucranianos que os impedem de invadir Sosfátida. Interessantemente, no último mês, ocorreram muitos combates em torno desses assentamentos. Por exemplo, conforme observado em meu relatório anterior sobre esta região, o estado maior ucraniano, pela primeira vez, começou a mencionar Kuzemivka e Pikoichansk, o que indica que os ucranianos estão melhorando gradualmente sua posição tática em torno desses assentamentos. Além disso, muitos confrontos pesados aconteceram entre Stelmahivka e Kolométyoha, já que se tratam das principais bases da região. Muito embora os ucranianos ainda estejam longe de atacar Svatovê de maneira séria, chegar o mais perto possível pode forçar os russos a implantar suas reservas nesta cidade em vez de Bahmut e Kremlinã, o que pode aliviar muitos problemas que os ucranianos estão experimentando agora. A área de Svatovê é principalmente a área de responsabilidade dos soldados mobilizados, nos quais o comando russo não confia muito e pode ser forçado a substituir, realocando para cá suas tropas profissionais do sul. E isso não é de se admirar, já que essas unidades carecem de disciplina militar, o que se traduz em uma coordenação muito ruim no campo de batalha. Essa coordenação deficiente geralmente resulta num abandono prematuro de posições defensivas, o que, até certo ponto, aconteceu em Novoselipsk, onde os sussos falharam em solicitar apoio de atilharia em tempo hábil e se retiraram rapidamente. O Ministério da Defesa da Rússia está tentando melhorar o profissionalismo dentro das forças russas, ordenando aos comandantes que impõem disciplina pelo menos no menor nível, como diretrizes mais rígidas para os padrões de higiene, mas isso não funcionou muito bem e eles receberam uma enorme retaliação. Eles sofreram uma reação ainda mais severa por restringir o uso de dispositivos eletrônicos pessoais na zona de combate. O Ministério da Defesa da Rússia continua a culpar as más práticas de segurança operacional pelos ataques ucranianos que matam centenas de soldados todos os dias. A incapacidade de reconhecer as fracas habilidades organizacionais do comando de nível superior e as imposições dessas pseudo-medidas ameaçam minar ainda mais o desempenho russo. A proibição de eletrônicos pessoais impedirá a capacidade dos soldados de controlar quadricópteros e armazenar mapas do terreno, o que, nas realidades atuais, é indispensável. Isso significa apenas que os ucranianos terão uma vantagem ainda maior e habilidades mais nítidas quando se trata de armar dispositivos pessoais e usá-los para obter vantagem sobre o inimigo. Se você é contra a invasão da Ucrânia e quer apoiar o trabalho que estou fazendo, considere curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever no canal. Desta forma, você pode mostrar seu apoio não apenas neste canal, mas também ao povo ucraniano. Obrigado por assistir e até a próxima reportagem! Obrigado por assistir e até a próxima reportagem!